Eu vou contar tudo logo, antes que eu perca a coragem. Quando a gente se conheceu no Cás, eu não sabia que você era filha do Theo. A Jenny só veio me contar depois, sabe, no fim do dia. E o seu pai, Rafael, ele acabou com a minha vida. A gente se conheceu num café, ele me dava presentes, ele me colocou pra morar numa parte dele. Ele dizia que tinha uma mulher maluca e um filho doente. Que ia largar tudo pra ficar comigo. Ele é obcecado pela minha tia Sol também, ele tentou me transformar nela. Eu mudei cabelo, eu coloquei piercing. E aí quando ele cansou de mim, ele colocou o Orfeu pra me expulsar do apartamento. Rafael, me desculpa, me desculpa. Eu só não contei antes porque eu tinha medo, eu não queria te ver assim, magoado, me desculpa. Você era amante do meu pai, esse tempo todo tava comigo? Não, 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 isso foi bem antes. Olha pra mim, isso foi bem antes de eu te conhecer. Eu não queria te ver assim. E deixa. Eu tô aqui com você agora. Você tá mentindo esse tempo todo, por isso que você inventou outro nome. Rafael, eu tô falando que porquê eu doente. Você é que você falou só um riquinho otário, né? Ou então um doente, que ele é meu pai de Zira. Eu acho que você tá tendo uma crise, eu vou pegar o seu remédio. Não me diz o que fazer! Não me diz o que fazer! Posso ficar aqui então, até você se acalmar? Tanto que menos quero você perto de mim agora. Vai embora. Deixe em paz. Sabe qual é o pior disso tudo? Eu queria ter te conhecido, sendo quem eu sou hoje. Mas eu sou só essa pessoa porque eu te conheci. Eu te amo. Eu te amo. Eu ouvi um barulho. Não, amor. Parecia que você tava chorando. Não. É. Não é nada, não. O que foi? Não, amor. Aconteceu alguma coisa? Me fala. Cadê sua? Cadê sua namorada? A Kate ou a Kátia? Por que você tá falando isso? Desde quando você sabia que o nome dela era Kate? Você sabia de tudo? Você sabia que ela foi amante do meu pai? Sabia. Sabia, mas eu só não entendo por que ela foi contar essa história, essa altura. Meu filho, você tava tão feliz, eu não tive coragem, só isso. Tô cansado, tô cansado. Tô cansado de todo mundo me tratando como se eu fosse um coitado, um incapaz. Amor, eu só quis te proteger. Isso não é, amor. Isso não é proteção. Você me sufoca. Filho. Como se eu não pudesse cuidar de mim mesmo, como se eu não fosse um homem adulto. Filho, não fale. Filho, Filho. Calma, Rafael. Onde é que você vai? Eu vou tirar isso a limpo com o Theo. Agora.